O desconforto que eu senti nesse período está muito relacionado à falta de informação que eu tinha sobre a menopausa. Meu nome é Carmen, eu tenho 54 anos. Cheguei aí ao endócrino, ele falou que era a menopausa e me falou para procurar a minha gineca. Eu não sabia que a incontinência era sintoma de menopausa, porque a incontinência não dói. Se doesse, a gente corria logo para o médico. A gente pensa em um monte de xixi escorrendo pela perna. Nunca imaginaria que a minha sensação poderia ser chamada de incontinência.